Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, isso é isso né galera, estamos de volta aqui no Gran Turismo 4 de PS12, vamos lá, a continuidade aqui nos nossos corridos, nosso campeonato da Japanese Events. Bora lá né cara, estamos indo bem demais nesse evento aqui, já é a quinta corrida cara, e vamos fechar esse evento aqui hoje, vamos ver qual carro que a gente vai ganhar cara, bom, pelo menos a gente ganhar esse evento é claro né, opa, tem ninguém me empurrando aí, sai filho, boa, passou já, passei de geral, vai passar bem atenção nessa curva aqui, cara, esse jogo é muito bom, já falei isso, caraca, é muito bom dirigir velho, o Dudu pode experimentar um dia, jogando isso aqui com o volante cara, alguém jogou com o volante, se alguém já jogou com o volante, deixa nos comentários que eu vou saber, me fala como é que a sensação, que eu nunca dirigi na vida né cara, tipo na vida real, ia ser muito bom essa sensação, boa, tô indo bem até cara, faz um bom tempinho que eu não jogo nessa pista, mas eu tô indo bem demais, o cara tá aqui bem na cola, boa, mas eu tô ligado nessa pista aqui, não precisa nem olhar pro mapa, eu tô ligado pra onde as curvas já, fico de olho aí, sempre no alerta pra ver quando é que tem que frear, as vezes eu freio muito cedo né cara, as vezes é exatamente, frear, na hora que tiver mostrando um bagulho, o picho fica no vermelho, as vezes é só, diminuir a velocidade cara, não precisa nem, frear sempre não, mas eu tô indo bem, que a primeira volta, que era pra ser de reconhecimento, eu tô indo bem, é só falar, volta a pista cara, volta a pista meu irmão, sai, nossa a gente que era bater em mim, é bom que o cara me mostre aqui, a pista, porque eu sempre me confundo nessa parte, tchau, não quero simpatia com ninguém não, tô passando mesmo, são quatro voltas mesmo filho, posso ficar tranquilo, vamo lá, vamo lá, vamo lá, eu tô tentando não fazer curva com a, meu carro, muito aberto na pista não cara, não tô tendo muita noção, de onde eu tô na pista às vezes é assim mesmo cara estou começando a curva no meio da pista eu tô dirigindo no meio da pista né cara isso é estranho tem que aprender dirigindo o cantinho boa fiquei mal aqui consegui segurar saí da grama aqui boa dirigir um pouco que terceira pessoa tem uma noção o carro é bonito né cara tem que mostrar mais caraca mané feio ano que susto não quero tão aqui mas o que é isso em o senhor ganhando mesmo porque não só meu carro da de 10 era um dos caras né cara se fosse na boa mesmo a gente tem passado faz tempo o que tem uma entrada antes dessa né então acaba achando que é aquela a segunda boa 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 Caraca, ele é mole, hein? Boa Caraca, mano, achei que ia dar pra ir sem frear Boa Caraca, um dia eu quero dirigir perfeitamente ainda, velho, isso aqui Ó que esse time nesse game, hein? Caraca, os caras me batendo e tudo, velho É louco E o peso que eu não respeito, velho O cara que eu me batia aí, ó Só toma, fi Tá muito perigoso deixar os caras aqui na minha cola Eu tenho que fazer mais das curvas, velho Tenho que fazer melhor Porque manter os caras aqui na cola, né? É uma boa opção Não é nem opção, né? Na verdade Senão a gente não ganha Vou dirigir do meu jeito, né? O jeito que eu sei melhor jogar Friando assim, mas Tem que ir, cara O bagulho é fachada dos caras, tá dando certo já Aqui na rank aqui eu sou melhor Boa Comi um pouquinho de grama ali, mas a curva foi muito bem feita, hein, cara Boa Bom que, pra quem não conhece muito isso daqui Quanto mais tu vai freando Quando a marcha vai caindo Vai soltando um turbo, né? Pra não ficar completamente Sendo freado, aí dá pra pegar um pulsozinho mesmo freando Isso é bom Então cada vez que desce uma marcha O carro solta um turbozinho Tendo GTA V também sim, né? Pra quem já joga O que já conhece? Boa São quatro curvas aqui agora Vou ter que fazer Sem frear, mas o pneu já não tá ajudando muita coisa Então Quatro voltas esse pneu aqui sofre Deideira É, se vão ver quando pegar o Pelo de corrida A corrida perfeita que eu vou fazer Boa, aqui fui bem A corrida perfeita que eu vou fazer Ninguém vai segurar As corridas de uma hora Vocês vão ver Acho que eu vou fazer monstro Boa Vamo lá velho Primeira corrida tá dando um fim Essa é a última volta Chegando na linha de chegada acabou Vamos torcer pra gente não errar aqui né Não quero repetir Não tô afim mesmo de repetir cara Se não tão ligado Boa Boa O maluco tá chegando em mim cara Tá doido pra mim buscar Isso não vai acontecer não Hoje não Posso até errar uma curva Mas não vou fazer de tudo pra todo mundo me passar É porque eu sou o Samuel Eu tenho minhas mãezinhas Tipo essa Completamente fora da pista Completamente fora da pista mas consegui fazer E ai Pega ai fi Quero ver Pimba Toma O cara chegou agora Dois segundos de diferença O cara tirou um segundo Depois daquele último Coisa que eu vi né Mas tá ai As dez pontos pra conta E cara se falta ganhar mais uma Pra gente terminar esse campeonato A gente tá desde o primeiro episódio Só vamo hein cara Vamos ver se eu consigo tirar uma thumbnail da hora hoje Tipo fazendo Tirando foto do replay É E pra quem não tá ligado É Por que? Já acabou São cinco corridas só Ah não Olha só que Nossa Olha só que alegria hein velho Acabou a corrida galera Conseguimos Deixa eu salvar o replay aqui Pra gente ficar de boa Tirar uma thumbnail Olha só hein cara Que alegria velho Só vai em cima desse Tirar uma thumbnail da hora depois Dá pra gente tomar foto ali Então tá ai ó Ganhamos ai A japonês event E é isso cara Vamo ver qual carro que a gente vai ganhar ai Vamo sair aqui A gente que db o Vamo lá Vamo lá Ah cadê a musiquinha Nossa Nissan 350z velho Nossa que bugado não mostrou o carro Mano por favor não agarra aqui Não jogo não agarra cara Pior notícia da noite hein cara Bom galera Tá ai vocês viram que o jogo agarrou Cara mas ganhamos 300 O Nissan 350z Cara isso tá ótimo É Vou jogar em off aqui né Vou fazer Escolher de novo Mas vocês viram qual o prêmio né cara Nissan 350z É um ótimo carro Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo Que tipo de carro ele é tá Eu tenho vários Jogos de Gran Turismo aqui Ou não sei se eu compro outro É porque esse jogo aqui é que eu tenho antigo né O outro Gran Turismo que tava jogando Ele tava agarrando já cara Sozinho Não sei porque Mas o videogame tá rejeitando ele E é desde o Desde o outro videogame Então dá pra ver que é o CD né Mas então é isso galera Muito obrigado Vocês que assistiram esse vídeo aí E é nóis Até o próximo vídeo de Gran Turismo aí Que depois de amanhã eu vou soltar outro Beleza então é nóis Valeu falou E até a próxima Fui Até mais